Agência Lagoas no ar O prédio já está quase pronto. Aqui vai funcionar o núcleo de tecnologia do plástico do projeto da Escola de Plástico. A unidade fica no Senai do Polo Multissetorial Luiz Cavalcante. O projeto foi criado no ano passado e é coordenado pelo Senai em parceria com o Governo do Estado, Federação das Indústrias e SEBRAE. 120 pessoas já foram capacitadas. O objetivo é exatamente treinar, capacitar, profissionalizar os operários alagoanos para que eles possam prestar um bom serviço a essas indústrias. Com isso, Alagoas definitivamente passa a ser uma referência no Nordeste. Hoje, em Alagoas, existem cerca de 30 empresas voltadas para o setor de plástico. Elas geram 3.500 empregos diretos. A expectativa é de que até 2011 a quantidade de empresas aumente e o número de empregos chegue a 5.000. Um dos motivos de a gente estar fazendo essa cadeia é empregar o alagoano, é gerar renda para o nosso alagoano. Não era justo a gente trazer mão de obra de fora para cá. Então, com essa escola, isso vai se acabar e a gente vai conseguir fazer a formação de todo tipo de mão de obra para o setor plástico em Alagoas. A escola vai ser inaugurada no dia 18 de outubro e vai receber inicialmente cerca de 100 alunos em 6 turmas. Nós estamos esperando concluir essa escola para que até o final de 2012 nós possamos estar formando mais 20 turmas e nessas 20 turmas, aproximadamente, mais umas 500 pessoas nós vamos estar colocando no mercado, profissionais que ainda vão necessitar de um certo tempo para melhorar a sua prática, mas, com certeza, são profissionais que poderão dar a essas empresas uma grande produtividade e aí ter um bom produto, que é o que a gente espera. O núcleo vai oferecer cursos de qualificação profissional, aperfeiçoamento e aprendizagem e vai ser voltado, principalmente, para aquelas pessoas que já têm curso básico na área industrial. Indústrias e fabricantes do setor já doaram máquinas para auxiliar a formação dos alunos. Essa escola, ela não só vai trabalhar com a parte de mão de obra. Futuramente, nós devemos também estar trabalhando no desenvolvimento de novos produtos. Isso para o Estado é muito bom, porque gera valor agregado a uma matéria-prima que antes saía em forma bruta e hoje sai em forma de produto acabado.